Numa roda de choro Só não entra quem não toca Senão quem toca mesmo de maldade te provoca Já manda aquele tom que pra seguir nego se invoca Gozação de regional Tem choro que o pau come como na casa de moca É pena pra quem nunca ouviu O choro é mundo samba O choro é carioca O choro é verdadeira tradição do rio Em casa de subúrbio É que se ouve choro assim Flauta, violão, bandeiro Um cavaquinho, um bandolim Quando esse som começa Parece que não tem fim Basta ouvir as respostas Por violão só de cordas Que o chorão já diz Flauta, violão, bandeiro É que se ouve choro assim Flauta, violão, bandeiro Um cavaquinho, um cavaquinho Quando esse som começa Quando esse som começa Parece que não tem fim Basta ouvir as respostas Por violão só de cordas Que o chorão já diz Está pra mim É que se ouve choro É que se ouve choro É que se ouve choro